Gato Galáctico! Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje vamos fazer arte! Galera, vocês pediram e eu finalmente vou realizar. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um flipbook, que é basicamente uma animação num bloquinho de papel. Galera, eu tô há muito tempo pra ensinar vocês como fazer animação e dessa vez eu finalmente tenho essa oportunidade. Você vai precisar de um bloquinho de papel, lápis borracha, canetas de nanquim e canetas coloridas. Galera, fazer um flipbook é uma atividade muito legal, mas também é bem trabalhosa. E agora eu vou ensinar um passo a passo pra vocês de como fazer a sua animação de flipbook e depois eu vou fazer uma arte galáctica, uma animação inteira num bloquinho de papel. Vamos para os básicos. O que é uma animação? Galera, a animação é nada mais nada menos do que uma sequência de desenhos que formam a ilusão de movimento. Por exemplo, eu vou desenhar uma carinha aqui. É uma carinha feliz. E agora, traçando por cima dessa, eu faço uma carinha triste. Nós fizemos aqui uma sequência de três desenhos. A carinha feliz, a neutra e a triste. E se a gente passar rápido essas folhas, a gente vai ter a ilusão de que isso tá animado. Viram? A animação nada mais nada menos é do que uma sequência de desenhos em movimento pra dar a ilusão da vida. Assim como um vídeo que a gente tá gravando agora, é uma sequência de várias e várias fotos pra dar essa sensação toda de movimento. Por exemplo, olhem só essa sequência de frames da Turma do Cueio. Cada uma dessas poses foi feita à mão pra dar a ilusão de movimento. Deu pra entender o que é animação, né? Já o flipbook é a forma arcaica de se fazer animação. A gente vai fazer um monte de desenhos e passar eles bem rápido pra ter uma ilusão de movimento. Agora eu vou fazer uma animação bem simples que também é um dos exercícios mais básicos na hora de aprender a animação. Então, a famosa bola quicando. Vamos lá. Eu vou começar com o chão e o personagem vai ser a bola, que tá aqui no ar. Eu vou colocar uma carinha nessa bola, só porque eu adoro carinhas em tudo. Já o próximo desenho eu vou traçar exatamente por cima do chão, porque o chão continua igual. Mas a bola que eu quero dar movimento, eu vou fazer ela um pouco mais pra baixo. Novamente, o chão continua igual e a bola vai um pouco mais pra baixo. Dessa vez, mais do que a primeira vez. Agora eu vou começar a dar uma leve deformação na bola, tornar ela mais fina, como se ela tivesse pego mais velocidade. E o rosto dela também é um pouco mais deformado. Agora, finalmente, é o contato da bola com o chão. Eu vou fazer ela bem deformada. E ela até fecha os olhos, de tanta dor. Vou fazer ela deformar mais aqui. E agora, porque ela é uma bola, ela vai começar a subir de novo. A gravidade bate nela e ela vai começar a parar no ar. Como ela chegou no máximo ponto, eu vou fazer ela abrindo os olhinhos de novo e ficando feliz. Porque ela tava triste, né? Tinha batido no chão muito forte. E agora a gravidade vai fazer o seu trabalho de novo e a bola vai começar a cair. Novamente. Vou fazer um pouquinho mais pra baixo aqui a bolinha. E a gente repete o ciclo. Mas agora eu vou fazer um pequeno twist na animação. Vocês vão ver. Eu vou fazer a bola explodir. E está pronta a nossa primeira animação. Vamos ver como é que ficou. Primeiramente, deixa eu mostrar pra vocês quantos quadros a gente fez. Foi muito mesmo. Olha, eu não sei, mas eu acho que foi uns 40 aqui. Vamos ver como é que ficou, galera? Funcionou. Ficou ótimo. Olha, pra nossa primeira animação de hoje ficou bem bacana. Mas e que tal se a gente finalizar essa história? Colocar cores. Daí vai virar praticamente um desenho animado. Vou usar apenas duas cores pra história, pessoal. O verde, que é o chão. E o rosa, que é a bolinha. Agora vem um trabalho um pouco desgastante, galera. Porque vocês vão ver o quão trabalhoso é colocar cores nas animações que eu faço. Porque a gente vai colorir folha por folha, frame por frame, até ficar tudo colorido. Vamos lá. Bom, galera, finalizamos aqui. A nossa história tá completamente colorida. Vamos dar uma olhada? Ficou muito da hora. Acho que ficou muito bom. Essa é a nossa primeira história animada em flipbook. E agora você também já sabe como fazer. Pobre da bolinha. Quem diria que ela ia morrer no final. Pop. Vocês sabem como melhorar mais ainda essa animação? Colocando som nela. Viram que da hora? Já pararam pra pensar que cada desenho animado que vocês assistem tem muito mais trabalho do que a gente colocou aqui? Pois é, fazer um desenho animado não é fácil. Por isso valorizem, pessoal. A Turma do Cueio dá bastante trabalho. E os desenhos aqui do Gato Galáctico também dão muito, muito trabalho. Mas agora, galera, vamos fazer um projeto 10 vezes mais ambicioso. Com 10 vezes mais trabalho. E que vai ficar 10 vezes melhor que esse. E eu vou usar dois personagens muito queridos por vocês. O Cueio da Turma do Cueio. E o Cueio Antigo. Eu vou colocar eles na mesma história. O que vocês acham, hein? O encontro de dois personagens aqui do Gato Galáctico vai ser feito em flipbook pra vocês nesse exato momento. Tô preparado pra passar as próximas 15 horas fazendo isso pra vocês. Vamos ver como vai ficar agora. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar. Tchau, tchau. E depois de dias, horas, minutos, finalmente ficou pronto o nosso flipbook. Pessoal, eu tive que dividir em dois de tantas folhas que acabou tendo. Olha só a grossura disso aqui. Tem mais de 100 folhas. 100 desenhos, galera. Todos feitos à mão, todos coloridos e todos contando uma história que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá todo mundo preparado pra ver o flipbook do coelho? Bora ver agora então. E essa foi a história em que o coelho encontrou o coelho. E aí, galera, o que acharam desse flipbook? Eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10 e os comentários mais sinceros eu vou dar coraçãozinho. E é isso, galera. Esse foi todo o nosso esforço de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faça mais flipbooks desse jeito, coloquem nos comentários. E também já compartilhem esse vídeo agora, clicando no botão de compartilhar. E olha, já se inscreve embaixo no canal também. E já cliquem em mais um vídeo do Gato Galáctico em 5, 4, 3, 2, 1. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau. Tchau.